Na receita de hoje faremos um delicioso recheio de morango, um dos melhores recheios de morango que eu já fiz. Esse recheio de morango é ideal para você rechear bolos, trufas, bolos de pote, ou seja, muito útil e versátil e simples também. Eu vou iniciar adicionando na panela uma colher de sopa não muito cheia de farinha de trigo. Eu gosto de usar farinha de trigo porque assim dá para congelar depois. Vou adicionar 100 ml de leite e misturar um pouquinho o leite com a farinha para que dissolva bem. Não fica com gosto de farinha, não se preocupe porque é bem pouquinho. É apenas para fazer uma liga, para garantir a consistência ideal do nosso recheio. Misturei aqui a farinha. Vou adicionar uma lata ou uma caixinha de leite condensado. Raspa bem porque não podemos desperdiçar leite condensado, né? Pelo menos aqui onde eu moro está bem caro. E na sua cidade, quanto que está uma caixinha de leite condensado? Me fale aqui. Vou adicionar junto uma caixinha de creme de leite. Adicione uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Perceba que não é uma colher muito cheia. Vou misturar aqui, até perceber que está homogêneo, ou mais ou menos homogêneo, que a manteiga não dissolve tão fácil. Mas dá uma misturadinha aqui. Olha só, misturei tudo. Vamos levar ao fogo. Eu vou levar essa mistura em fogo médio, mexendo sempre até começar a engrossar. Mas não se preocupe que eu vou mostrar o ponto para vocês. Mexa sempre a lateral e o fundo da panela, para não escurecer, para não queimar. Eu vou mexer aqui em torno de 5 minutos. E enquanto isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, acabou de conhecer, eu queria te convidar para você já se inscrever. É só clicar no botãozinho que tem aqui embaixo do vídeo, inscrever-se. Clica nele, e daí você já vai estar inscrito aqui e fazer parte da comunidade Nutrindo Sabores. Quem se inscrever, me fale nos comentários o seu nome e me inscrever no canal, para eu saber quem são os novos inscritos e mandar um abraço de boas-vindas para vocês. Combinado? Já se inscreve, porque aqui tem várias receitas fáceis, igual a essa, que você pode fazer para vender, ou pode fazer para a família, que com certeza você vai amar. Combinado? Com 5 minutos mexendo, já ficou numa textura de mingau grosso. Esse daqui é o ponto. Tá borbulhando e você vai perceber que conforme você mexe, você passa a espátula, você vai vendo o fundo da panela. Conforme você mexe, dá para ver um pouco do fundo da panela. Esse daqui é o ponto. Daí você pode apagar o fogo. Olha só, retirei do fogo. Mexe, continua sempre mexendo, porque se ele ficar um pouco parado, ele vai acabar fazendo alguma película, algum gruminho em alguma parte, tá? Então sempre mexendo. Agora é o momento de saborizar. Para isso, eu vou utilizar aqui pó para sorvete no sabor morango. Aqui eu tenho uma colher de sopa de pó para sorvete de morango. Vou adicionar uma colher de sopa de água só para misturar um pouquinho. Mistura aqui, só para ficar mais fácil de misturar. Você pode utilizar também aquele achocolatado de morango, né? Que não é achocolatado, mas é tipo um achocolatado de morango, tipo Nesquik. Só que daí você vai acrescentar logo no início da receita. Antes de ir para o fogo, você mistura junto com a farinha de trigo. Você pode utilizar também aquelas misturas para sobremesa, tipo da Mala Velho. Vou adicionar no creme. E agora é só misturar bem. Aproveitar que está quente. Tem que adicionar assim que sai do fogo. Se você já quiser deixar a misturinha com água, né? Para não ter que ficar perdendo tempo de dissolver. E é só misturar. Vai misturando. Enquanto isso, ele já vai esfriar um pouquinho. Misture até que fique completamente homogêneo. E uma coisa importante, para trabalhar, se for com qualquer tipo de panela, na verdade, mas principalmente essas de metal, você tem que ter um utensílio de silicone, tipo essa espátula. Porque senão, se for de metal, pode acabar riscando o fundo da panela. Isso até altera a cor do seu recheio. Inclusive, aqui embaixo, eu vou deixar um link para uma lojinha que eu sou afiliada da Magalu. E lá eu separo os principais utensílios que eu gosto de utilizar na cozinha. Uma sugestão para vocês, dos principais utensílios que a gente sempre usa, com bom custo-benefício. Então, depois vai dar uma olhadinha lá. Combinado? Que maravilha! Para um bolo sensação, esse recheio de morango fica perfeito. E se você está gostando, já curte aqui para eu saber. Deixa o seu joinha, não custa nada e me ajuda bastante. E também, vamos combinar, compartilha com pelo menos um familiar ou um amigo. Se cada um compartilhar com mais uma pessoa, vai me ajudar bastante. Então, vamos combinar assim? Eu vou cobrir com plástico. Cubra aqui com plástico, deixe em contato com o recheio e vamos deixar descansar. O descanso é uma parte importante. Vai descansar por duas horas em temperatura ambiente. Para que ele esfrie completamente, ganhe consistência e para que o açúcar presente na receita volte a se cristalizar. Depois eu volto e mostro para vocês. Olha só, meus queridos, aqui está. Deixei descansando por duas horas. Vamos ver como ficou. E se você está gostando, já sabe. Curte aqui, compartilha. Deixa pelo menos um coraçãozinho nos comentários. Combinado? E olha só, essa cremosidade. Ele é perfeito, principalmente para bombons e trufas. Quando chega a época da Páscoa, para recheio de ovo de Páscoa, é maravilhoso. Uma consistência que não fica pegajosa, cremoso na medida certa. Olha só se não é uma maravilha. O que você achou? Me fale aqui nos comentários. Se você deixar ele gelar por uma hora, ele vai ficar um pouco mais consistente, tá? Bem, meus queridos, é isso. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus.